Você é motorista que trafega pelas ruas, avenidas e demais vias de Santa Maria? Fique ligado, porque a lei de trânsito vai ter mudanças a partir do dia 12 de abril. Essas alterações foram concretizadas com a aprovação da Lei Federal 14.071 de 2020. A legislação modificou, por exemplo, o prazo de validade da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que será o seguinte. A cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos de idade. A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos de idade e inferior a 70 anos de idade. E a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Essa medida é uma das mais polêmicas do texto aprovado. Nossa reportagem foi atrás do posicionamento de especialistas. Confira. Primeiramente, a ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas até 50 anos de idade, para o tempo de 10 anos. Ao meu ver, ela é um tanto temerária. Por que eu considero um pouco temerária? Devido a toda a mudança que o nosso organismo vem sofrendo ao longo do tempo. Principalmente quando a gente fala em acuidade visual. A quantidade de tempo que a gente fica em frente de computadores, de telas, de celulares, de smartphones, de tablets, tem afetado muito a acuidade visual das pessoas. E isso impacta, sim, no trânsito posteriormente. Além disso, o próprio estado emocional, a pressão que estamos vivendo nesse cenário maluco de pandemia, também tem acarretado alguns fatores de ordem cardiológica, psicológica e tudo mais. Tudo isso, quando estamos falando em exames de sanidade física e mental do condutor, deve ser considerado. Também a lei prevê, quando houver qualquer indício de deficiência física ou uma progressividade de doença, tanto física ou mental, que possa diminuir, alterar a capacidade da condução do veículo, esses prazos podem ser alterados e podem ser propostos pelo perito examinador. Isso é uma questão médica muito importante, deve ser cada vez mais debatida e melhorada, quando necessário, claro. Só para lembrar, anteriormente, quando eu fiz a minha primeira habilitação, aos 18 anos, valia até os 40. Outra mudança é com relação ao transporte de crianças em carros e motos. A cadeirinha será obrigatória para crianças de até 10 anos de idade, com menos de 1,45 m de altura. Já a idade mínima para transportar crianças em motos sobe de 7 para 10 anos. Os estudos transgencionaram ou concluíram que esse tempo seria, digamos assim, o adequado para que as pessoas andassem com a cadeirinha. Eu cabe salientar, ao meu ver, que além dessa consideração, além dessa adequação, a gente deve, além da idade da criança, a gente deve considerar muito o porte físico. Se não atingido os 10 anos e os 1,45 m, devem estar no banco traseiro, em equipamento e dispositivos adequados. Isso aí ainda vai ser reglamentado, vai ter uma nova resolução do CONTRAN para definir como isso. Agora, o importante nessa questão, minha gente, presta, esse é um ponto, assim, que deve ser fundamental. Quem estiver carregando uma criança, seu filho, parente, amigo, tome o máximo de cuidado. Não deixa solto, deliberadamente. Tome cuidado. A criança pode ser um problema seríssimo, tanto para ela quanto para os que estão na frente, num aprovável colisão. Portanto, vida e segurança. A pontuação máxima para a suspensão da CNH também foi alterada. 20 pontos, caso constem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. E 40 pontos, mesmo que não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Eu considero uma medida populista. Por que eu considero isso? Devido a que, nos dias atuais, é um número, é um percentual muito baixo de pessoas. Acredito que menos de 20% dos processos de suspensão de carteira se dão por atingimento dos pontos. O que ocorre, na verdade, hoje, são outros fatores que independem de pontuação para haver suspensão da carteira. Sejam eles excesso de velocidade na via, alcoolemia ou outras drogas lícidas e invistas que levam à suspensão direta da habilitação. Então, ao meu ver, ele não trará nem mais um pouquinho de segurança. Pelo contrário, ele gerará uma flexibilização na cabeça das pessoas, em que elas podem cometer mais infrações. Portanto, isso acarretaria, digamos assim, um afrouxamento das regras de suspensão. Mas é importante lembrar que tem infrações que já suspendem direto o direito de dirigir, como a alcoolemia e excesso de velocidade além dos 50%. A alteração dessa lei, ou dessa proposta de lei, se deu muito em função daqueles que exercem ou que usam o seu veículo com a CNH, que exercem atividade remunerada para o seu sustento e que daí teriam, por qualquer uma das anormalidades, ou qualquer uma de pequenas infrações e infrações leves ou médias, suspensos o seu direito de dirigir aos 20 pontos. Uma outra possibilidade também existe na lei, para quem atingir 30 pontos, nesse caso de quem exerce atividade remunerada, de que pode fazer preventivamente já um curso para, dentro dos 12 meses, já poder zerar seus pontos. É importante de quem exerce atividade remunerada, todo tipo aí de atividade, a cada dois anos e meio, exame toxicológico. E esse, sim, é determinante e tem suspensão do efeito, do direito de dirigir, caso apontado qualquer problema. TV Câmara, a tela da cidadania.